Bom dia, pessoal! Eu vou fazer um trabalhinho aqui, daqueles que vocês gostariam de aprender. Então, eu vou tentar explicar aqui pra vocês, ok? Primeiro lugar, hoje é domingo, peço desculpas pelo barulho, música, essas coisas, mas sabem como é. Eu tô em casa e os vizinhos, cada um gosta de curtir o seu domingo como bem entende, né? Então, a gente também tem que respeitar o gosto das pessoas. Bom, primeira coisa, eu vou fazer um fundo nesse trabalho. Eu vou usar a tinta lavanda, ó, lavanda da Acrilex Metálica, ok? Pra isso, eu vou pegar um pituar grande, esse que eu tô usando é da Condor, número 8. Ele é bem grande, eu vou deixar bem, bem fraquinha a tinta aqui, ó, no meu pituar bem, bem sequinho. E vou dar um fundo no trabalho todo. Vou fazer assim, ó. Pra ele ficar todo coloridinho, mas de leve, com essa cor lavanda. Então, eu vou fazer isso no trabalho todo, e aí eu volto mostrando pra vocês o próximo passo, ok? Ah, sim! Já adiantando esse risco, eu vou disponibilizar na minha página. Quem quiser, é só ir lá e pegar, ok? Até já! Então, pessoal, depois que nós fizemos todo um fundinho com a tinta lavanda, pode ser a cor que vocês quiserem, tá? Como eu gosto de azul, eu vou trabalhar ele no azul. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar tinta branca, um pincelzinho filete, é o famoso número 0, e vamos contornar todo o desenho, tá? Pode ser bem raspadinho, porque isso é só pra gente conseguir ter uma base aqui, onde nós vamos trabalhar, tá bom? Então, não é muito rápido isso aqui, eu acho até bem demorado esse trabalho, mas ele fica muito bom. Fica lindo o trabalho, totalmente diferenciado, tá? Então, quem quiser seguir, é só contornar o desenho todo com a tinta branca, pra gente voltar pra próxima etapa, ok? Beijo, até já, gente!